Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais por ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendia 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo O meu combustível pra continuar Jesus é a calma e o aconchego dos meus dias O meu alicerce pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti Estás aqui Te adorarei, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Meu Deus, Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu, Deus de milagres Estás aqui Tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui Curando multidões Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Estás aqui Restaurando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui Transformando histórias Te adorarei, eu te adorarei Meu Deus, Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, este é quem Tu és Não vai terminar Não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora Não, não vai acabar aqui Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Não dá mais pra voltar Deus me chamou para viver coisas maiores 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 Malhando trigo no ladrinho Malhando trigo no ladrinho Pra ninguém mais me saquear Foi quando Deus me levantou e me falou Eu te chamou para viver coisas maiores Eu te chamei 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 para viver coisas maiores Eu te chamou para viveretti Eu te chamei para viver coisas maiores É o que Deus preparou para mim Eu te chamei para viver coisas maiores É o que Deus preparou para mim Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra nós Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar Apesar Eu te chamo de tudo Eu te dure Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu cujo de tu Que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Eu não te vejo, espírito de temor Nasci outro dia, hoje eu te vou dar Tu irás onde eu te colocar Tu brilharás e eu te encher Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar E quando eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Que te faz chorar Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a tua casa Deus cuida de mim E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre suas fraquezas aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus no altar Quando contei meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui Não vai Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Disse prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então nunca mais me limitei Guardei meu coração As palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Tu és tudo O que eu mais quero O meu fôlego Tu és Entre os braços É o meu lugar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso Vida em mim Confio em ti Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés Me rendo Pois a tua glória Quero ver Onde eu te encontro Eu te encontro Eu te encontro Pai, eu amo Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso É vida Me renda em mim Eu seguro em suas mãos Eu confio em ti Eu confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés Me rendo Pois a tua glória Eu quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro Onde eu te encontro Aos teus pés Me rendo Pois a tua glória Eu quero ver Tudo o que eu mais quero te ver Tem paz toda, glória e poder Ele é a sua voz, Ele é a sua voz excelente Tudo que eu mais quero te ver Vem quando eu conto agora Tua noite está gerada Ele é a sua voz, Ele é a sua voz Diga tudo que eu mais quero Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero te ver Me envolva com a glória e poder Tua majestade é real Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés fiel Dois a Tua glória Eu quero Tua voz Eu te quero Eu te quero em todo mundo Eu te amo em todo mundo Te amo Te amo Me leva Me leva Tudo que eu mais quero te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Diga tudo que eu mais quero te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Nos envolva, nos envolva Tudo que eu mais quero Tudo que eu desejo, tudo que eu desejo Vem de Ti Está em Ti Tudo que eu desejo, tudo que eu desejo Tua majestade é real Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito E esse amor perfeito me fez entender Não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que está em conta me dá mais do que entrou Só Deus sabe o perigo Só Deus sabe o perigo De um homem sem amor Olhar pra cruz É como olhar para um espelho Replate a glória Que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o vosso E na vida real O maior vilão sou Ganhar o mundo e perder a vida Está no caminho e não chega ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que está em conta me dá mais do que entrou Só Deus sabe o perigo De um homem sem amor Olhar pra cruz É como olhar para um espelho Replate a glória Que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a vida Só no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que está em conta me dá mais do que entrou Só Deus sabe o perigo De um homem sem amor Olhar pra cruz É como olhar para um espelho Replate a glória Que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu O maior vilão sou eu Porque ele vive Posso crer no amanhã Diga isso, vai Porque livre E temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Aleluia, Deus Está nas mãos Do meu Jesus Aleluia Que vive Vem E temor que vive E dá Tamo junto, gente Da sua mensagem Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você Não dorme Não Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer O que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Não chore Quem cuida de você Quem cuida de você Não dorme Não Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar Eu vou lembrar Não me wanna Eu vou deixar 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 Minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz A queda minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Oh Oh Me chama pra perto Oh Só assim eu não me sinto só Oh 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 E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Sozinha eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você mentir Conto os dias, conto as horas Pra te ver, Jesus No meu coração não cabe mais Tanta ansiedade pra te conhecer Mas enquanto tu não vens Me deixa te sentir Exala o teu perfume Vem com tua glória Derrama o teu fogo Traz o céu pra mim Exala o teu perfume Vem com tua glória Derrama o teu fogo Traz o céu pra mim Não há outro lugar Aonde eu queira estar Tua presença Tua presença que me completa Tua presença que me completa Exala o teu perfume Vem com tua glória Traz o céu pra mim Traz o céu pra mim Traz o céu pra mim Desce, vem e me ver Meu Jesus, tu és o meu maior prazer Traz o céu pra mim Até que eu possa sair Até que eu possa sair Contentuar tua beleza E finalmente te tocar Traz o céu pra mim Desce, vem e me ver Meu Jesus, tu és o meu maior prazer Quero te conhecer Eu quero te ver Meu rei, meu rei Amado meu Amado meu Amado meu Deixa o céu descer Desce, vem e me ver 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 Desce, vem e ver Desce, vem e me ver Traz o céu pra mim Até que eu consaí Contemplar Tua beleza E finalmente Te tocar Traz o céu pra mim Desce, vem me ver Meu Jesus, Tu és o meu Maior prazer, sim Tu és Traz o céu pra mim Até que eu consaí Contemplar Tua beleza E finalmente Te tocar Traz o céu pra mim Desce, vem me ver Meu Jesus, Tu és o meu Maior prazer Quero estar mais perto Mais junto O meu lugar É onde Tu estás, Jesus É onde tu és É onde tu és É onde tu és É onde tu és Amém. 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 Deus vai mudar a tua vida. Vai curar tuas feridas. Tua angústia tem afim. E você vai prosseguir. Sai da caverna. Sai da caverna. Sai da caverna. Pode sair. Deus não vai te desamparar. A mão de Deus é sobre ti. Você não pode parar. Sai da caverna. Pode sair. Deus não vai te desamparar. A mão de Deus é sobre ti. Você não pode parar. Sai da caverna. Pode sair. Deus não vai te desamparar. A mão de Deus é sobre ti. Você não pode parar. Sai da caverna. Pode sair. Deus não vai te desamparar. Deus não vai te desamparar. A mão de Deus é sobre ti. Você não pode parar. Não vai te desampar. A humildade. Amém. A paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos ditais Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir Ouvir teus segredos Não importa Não importa o preço Eu me lanço inteiro E ninguém E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não tem interesse Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim Para mim Eu olhei pra você O meu coração sorriu Mergulhei, me entreguei E hoje eu sou teu Eu nunca vi alguém tão puro Eu nunca vi alguém tão lindo Eu nunca vi um amor tão sincero Meu coração te entrego por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O meu amado é Jesus O meu amado é Jesus O meu amado é Jesus Eu nunca vi alguém tão lindo Eu nunca vi um amor tão sincero O meu coração te entrego por completo Jesus Ele é o meu amado é 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 Jesus Amanheceu Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais Um dia como qualquer outro Estava cansado Sem forças Ele é o meu amado é Jesus Ele é o meu amado é Jesus Ele é o meu amado é Jesus E mandou te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mudou, você fará Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mudou, lagar a rede Quem mudou, você fará Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mudou, lagar a rede Quem mudou, você fará Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tempo pra tudo Quem mudou, lagar a rede Quem mudou, você fará Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mudou, lagar a rede Quem mudou, você fará Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora da tua vergonha Não entendo o meu próprio agir Sento a graça, o que seria de mim Não entendo o meu próprio agir Sento a graça, o que seria de mim Deus Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina E reina O Espírito Sobre a carne Vem me visitar hoje aqui Vem me visitar hoje aqui Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer Eu quero conhecer mais de ti Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero conhecer Eu quero viver Algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer Eu quero conhecer mais de ti O Espírito vem, o Espírito vem, o Espírito Santo O Espírito vem, o Espírito vem, o Espírito Santo O Espírito vem, o Espírito vem, o Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendia, incendia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendia, incendia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendia, incendia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendia, incendia Incendia, incendia Incendia, incendia Incendia, incendia Incendia, incendia Incendia Incendia, incendia Incendia, incendia Incendia, incendia Incendia, incendia Incendia, incendia Incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado Pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto E comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Tá tão complicado Pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Sou encontro em ti Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Meu Deus Este é quem tu és Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Não vai terminar Não vai terminar assim Eu sei que Deus Tem mais pra mim Não Não vai acabar aqui Eu sei que Deus Tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Não dá mais pra voltar Deus me chamou para viver coisas maiores Deus me chamou para viver coisas maiores Deus me chamou para viver coisas maiores Não Não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não 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 vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Mas eu já fui tão longe Não dá mais pra voltar Deus me chamou para viver coisas maiores 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 quando eu pensava que era o fim Começou tudo de novo pra mim Malhando o trigo no lagar Pra ninguém mais me saquear Foi quando Deus me levantou e me falou Eu te chamei para viver coisas maiores 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 O que o olho não ouviu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim O que o olho não ouviu É o que Deus preparou para mim O que o olho não ouviu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra nós Eu sei que Deus tem mais pra mim Eu sei que Deus tem mais pra mim Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Apesar do passado Enquanto eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Eu te ouvir Eu te uso Onde eu te colocar, tu brilharás e eu te enxerei, e eu te enxerei, e eu te enxerei, vai, 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 vai. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar, deixa eu te usar. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Não conte teus maiores sonhos a ninguém, não mostre sua ferida para quem não tem. Remédio pra curá-la e forças para te erguer. Não, não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre só fraquezas aos inimigos seus, mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio paraíso, é você e Deus no altar. Quando contei meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não vai. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse, vá em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, de se prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então nunca mais me limitei, guardei meu coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dEle para mim são maiores que os meus. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu, eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. É Deus e eu e mais ninguém. Tu és tudo o que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Entre os braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Aos teus pés me rendo. Eu quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Eu confio em ti. E eu confio em ti. Quero ir mais fundo. Lada-me mais perto. Lada-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais perto Onde eu Te encontro Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero ver Tudo o que eu mais quero é Te ver Vem com a culpa agora e poder Ele é a Tua voz Ele é a Tua voz excelente Tudo o que eu mais quero é Te ver Vem com a culpa agora e poder Tua majestade é real Ele é a Tua voz Ele é a Tua voz Tudo o que eu mais quero é Te ver Tua majestade é real Leva-me mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu Teus pés me rendo Eu Te amo Eu Te quero em todo mundo Eu Te amo em todo mundo Te amo Te amo Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e cor em meu ser Diga Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória Tua majestade é real Nos envolva Nos envolva Tudo o que eu mais quero Tudo o que eu desejo Tudo o que eu desejo Vem de Ti Estou em Ti Tudo o que eu desejo Bem diferente das histórias Que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso e na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que está em conta Camino mais do que entrou Só Deus sobe o perigo De um homem sem amor Olhar pra cruz e acompanhar Para o espelho Reflate a glória Que revela os meus defeitos Na vida real Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso e na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que está em conta Camino mais do que entrou Só Deus sabe o perigo De um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Reflate a glória Que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Só no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que está em conta Camino mais do que entrou Só Deus sabe o perigo De um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Reflate a glória Que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu E na vida real O maior vilão sou eu Porque ele vive Posso crer no amanhã Diga isso, faz Porque ele vive E temor não há Mas eu pensei Eu sou eu Que a minha vida Aleluia Deus Está nas mãos Do meu Jesus Aleluia Que vive Que vive Tentar 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 Tamo junto, gente! Da sua mensagem Tentar 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 Você chegou Lembra de todos Livramentos que você Já passou Nem era pra você Tá aqui Mas Deus Falou assim Esse aí Vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme, não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos Livramentos que você já passou Nem era pra você Tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí Vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Não chore Quem cuida de você Não dorme, não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar A queda da minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar No que você me diz A queda da minha alma A queda da minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade Pede pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor No teu amor O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando 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 Segurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará Então vem e aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você mentir Não me sinto só Conto os dias Conto as horas pra te ver Jesus No meu coração não cabe mais Tanta ansiedade pra te conhecer Mas enquanto tu não vens Me deixa te sentir Exala o teu perfume Vem com tua glória Derrama o teu fogo Traz o céu pra mim Exala o teu perfume Vem com tua glória Derrama o teu fogo Traz o céu pra mim Não há outro lugar Aonde eu queira estar Tua presença aqui Me completa Exala o teu perfume Exala o teu perfume Exala o teu perfume Vem com tua glória Derrama o teu fogo Traz o céu pra mim Traz o céu pra mim Até que eu possa ir Contentuar tua beleza E finalmente te tocar Traz o céu pra mim Desce, vem me ver Meu Jesus, tu és o meu maior prazer Traz o céu pra mim Até que eu possa ir Contentuar tua beleza E finalmente te tocar Traz o céu pra mim Desce, vem me ver Meu Jesus, tu és o meu maior prazer Quero te conhecer Quero te conhecer Eu quero te ver Meu rei, meu rei Amado meu Amado meu Deixa o céu pra mim Deixa o céu descer Oh, 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 oh Desce, vem me ver Oh, 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 oh Deixa o céu descer Oh, 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 oh Veste bem-me ver Oh, 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 oh Deixe o céu de ser Traz o céu pra mim Até que eu consair Contemplar Tua beleza E finalmente Te tocar Traz o céu pra mim Desce, vem-me ver Meu Jesus, Tu és o meu Maior prazer sim Tu és Traz o céu pra mim Até que eu consair Contemplar Tua beleza E finalmente Te tocar Traz o céu pra mim Desce, vem-me ver Meu Jesus, Tu és o meu Maior prazer Quero estar mais perto Mais junto O meu lugar É onde Tu estás, Jesus É onde tu és É onde tu és É onde tu és Sai da caverna Não se desespere Confia, confia Confia, mas espera Em Deus E Ele vai agir Não te preocupar Não te preocupar Deus está contigo Com as suas feridas Com as suas feridas Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, não precisas ter medo Ninguém vai te tocar Deus não vai te abandonar Não fique triste A vitória está tão perto Mesmo em meio ao deserto A fonte vai estar Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia Eu não compreendo o tamanho A bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita e agradável Perfeita e agradável Para mim Para mim Para mim Para mim E ao meu respeito Eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício Não tem interesse Não tem interesse Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita e agradável Para mim Para mim Quero conhecer-te Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Existe um espaço Para mim Para mim E nada vai ocupar Teu lugar em mim E ninguém pode ocupar Meu lugar em ti Eu desconheço Eu desconheço um outro amor Assim Que amor é esse Graça incalculável Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita e agradável Para mim Para mim Para mim Amém. Eu olhei pra você, o meu coração sorriu, mergulhei, me entreguei e hoje eu sou teu. Eu nunca vi alguém tão puro, eu nunca vi alguém tão lindo, eu nunca vi um amor tão sincero. O meu coração te entrego por completo, o nome do meu rei é Jesus, o nome do meu amado é Jesus. O nome do meu rei é Jesus, o nome do meu amado é Jesus. O meu amado é Jesus, o nome do meu rei é Jesus, o nome do meu rei é Jesus, o nome do meu rei é Jesus. O meu rei é Jesus, o nome do meu rei é Jesus, o nome do meu amado é Jesus, o nome do meu rei é Jesus. O meu rei é Jesus, o nome do meu rei é Jesus, o nome do meu amado é Jesus. Jesus, o nome do meu rei é Jesus, o nome do meu rei é Jesus. O meu coração é Jesus, o nome do meu rei é Jesus, o nome do meu rei é Jesus, o nome do meu rei é Jesus. Ele é Jesus, o nome do meu rei é Jesus, o nome do meu rei é Jesus. Jesus Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais Um dia como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido largar tudo E parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou-te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tua hora chegará A tempo pra tudo Quem mandou você parar Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não entendo o meu próprio agir Sento a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir Sento a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Odeo Jungle 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 O Rio de Janeiro, O Rio de Janeiro. 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 O Rio de Janeiro.